Propósito de oração pelas famílias, pelo Brasil e por todos os países do mundo. Venha participar desse propósito de oração pelas famílias. Te convido a participar desse propósito de oração. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2 Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Amós 5, 12 Vamos orar para que Deus dê a força do Espírito Santo às pessoas de bem do Brasil. Para Israel, Ucrânia, África, Coreia do Norte, Venezuela e para todas as pessoas de bem de todos os países desse mundo. Para que elas possam vencer o mal, as potestades malignas que usam ditadores para enganar o povo e pregar as suas mentiras. São esses ditadores que promovem grande parte da pobreza em seus países. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Cronicas 7, 14 Horário de oração Às seis horas da manhã, às quinze horas, às dezoito horas e às vinte e duas horas, não precisa entrar online. Onde você estiver, é só entrar em oração nesses horários de oração e unirmos a fé. Todos orando uns pelos outros. Vamos unir a nossa fé em oração, pois quanto mais pessoas, maior será a fé e maior serão os milagres.